O passe escolar meia-tarifa pode ser utilizado desde o 1º de fevereiro, desde que você já tenha recebido no site a mensagem da NPU que já está ok a sua aprovação. Recarregue seus créditos via WhatsApp para poder usufruir no zone. Já o passe livre após a mensagem no site de posse do seu cartão, atualize no validador e já pode subir ao ônibus e usufruir do seu benefício.